Bom, o Banrisul, ele tem aí um pouco mais de 400 milhões de ações e para distribuir 1,20 reais é uma conta simples. Ele teria que distribuir uns 480 milhões, 490 milhões mais ou menos de reais. A empresa, ao longo dos últimos 12, 13 anos, tem pago 40% do lucro na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Está tirando o ano do Covid, que aí o CMN não deixou pagar esse valor. Mais 40%. Vamos imaginar que eles continuam com isso. Eles vão precisar ter um lucro ali em torno de 1,2 a 1,25 bilhão. Só que o lucro no terceiro trimestre foi 153 milhões. Claro que foi um lucro baixo. O lucro nos últimos 12 meses foi 930 milhões. Então, será que ele vai conseguir pagar um lucro trimestral de 300 milhões para gerar esse 1,20? Eu não acredito. Eu acho que é mais provável alguma coisa entre 90 centavos e 1 real.